Olá pessoal, bora pra mais um vídeo, eu sou Carol Atequita, seja bem-vindo ao meu canal O Atequita Dev, onde eu tô aqui toda semana compartilhando dicas de tecnologia, carreira freelancer, carreira internacional Tem muito conteúdo legal aqui pra você, se você já acompanha o meu conteúdo, não deixe de se inscrever JavaScript é uma das linguagens mais versáteis e requisitadas do mercado de tecnologia Isso porque com JavaScript você consegue utilizar JavaScript no front-end, no back-end, em aplicativos mobile e até em jogos Ou seja, muitas aplicações E esse é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas que estão começando a aprender programação Escolhem o JavaScript como a sua primeira linguagem Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, um roadmap, um mapa de estudos sobre JavaScript Do básico ao avançado, com os principais conceitos pra ajudar você nos seus estudos Bora pro vídeo? Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo aqui, mapas de estudos, porque isso ajuda muito quem tá dando os seus primeiros passos A entender o que vai ser preciso estudar pra chegar lá E como eu sei que muitas pessoas têm interesse justamente em JavaScript pela sua versatilidade Eu resolvi fazer esse vídeo aqui Na verdade, se você olhar a pesquisa anual do Stack Overflow, que é uma das principais comunidades de desenvolvedores Você vai ver lá que o JavaScript é uma das 5 linguagens mais utilizadas Foi, né? Uma das 5 linguagens mais utilizadas em 2021 Isso porque tem uma comunidade forte, uma boa aderência de mercado E com certeza vai continuar evoluindo Pra esse conteúdo, eu conto com o apoio da DNC Que é uma escola focada na formação de profissionais de alta performance para o mercado de trabalho Eles possuem uma metodologia bem diferenciada Porque, de fato, preparam o aluno pra sua primeira oportunidade no mercado de tecnologia Fazer essa transição de carreira, né? Pra vocês terem uma ideia, mais de 98% dos alunos conseguem a sua primeira oportunidade Até 3 meses depois de formado Isso porque o aluno tem a oportunidade de participar durante 4 meses de projeto em uma empresa real Ou seja, você termina a formação do seu curso já com experiência E dia 10 de agosto eles estarão lançando a sua formação em tecnologia com um mementa incrível Focado em mercado, feita por especialistas E não é à toa que eu contei com a ajuda aí desses especialistas Pra fazer esse conteúdo desse vídeo aqui Até porque JavaScript tá na base dessa emenda Além disso, no curso você vai aprender front-end, back-end, arquiteturas de software Boas práticas, testes unitários, modelagem de dados Então eu já vou deixar o link aqui na descrição pra você saber mais Antes de começar a destrinchar cada tópico aqui do nosso roadmap É legal lembrar aonde você consegue utilizar o JavaScript Afinal você tá aprendendo uma tecnologia e você tem que saber aonde você pode aplicar o JavaScript É interessante pensar assim porque até um certo tempo atrás O JavaScript era apenas uma linguagem utilizada no front-end Assim como eu explico nesse vídeo aqui Onde eu falo sobre front-ends para iniciantes Através do JavaScript você consegue adicionar uma camada de interatividade ali No seu HTML e no seu CSS Mas é claro que essa tecnologia evoluiu muito A comunidade é muito forte E hoje você consegue utilizar o JavaScript no back-end Através do JS Você consegue utilizar o JavaScript pra fazer aplicativos mobile aí com o React Native Você consegue inclusive utilizar o JavaScript pra fazer jogos com engines como Play Canvas e Phaser Ou seja, a linguagem evoluiu muito E com certeza o JavaScript é uma das linguagens mais versáteis aí do mercado de tecnologia Antes de começar os seus estudos específicos nessa linguagem Você precisa estabelecer uma base sobre lógica de programação Ou seja, você precisa começar a pensar com o programador Estabelecer esse raciocínio lógico que vai te ajudar ali A resolver problemas com essa linguagem de programação Olhando aqui a própria emenda da formação em tecnologia da DNC A gente pode ver que mesmo antes de entrar em contato com a linguagem Você vai passar por uma boa introdução sobre lógica da programação Então não pule etapas Essa base vai ser importante pra que você consiga no futuro Aprender qualquer linguagem Lembre-se que antes de tudo Um programador tem que resolver problemas Ele não só codifica, né? Eu até postei no meu LinkedIn um fato muito interessante Que às vezes a gente passa oito horas pensando ali em como resolver um problema Pra modificar uma linha e resolver aquele problema Então programação não se resume a código É o raciocínio lógico E você precisa ter essa base pra começar os seus estudos ali E começar a se aprofundar nas tecnologias Tendo essa base em lógica da programação Aí você pode começar os seus estudos nos conceitos básicos da linguagem, né? E pra você poder treinar isso, você vai treinar esses conceitos Que você vai aprender iniciais ali na resolução de algoritmos E no seu início, estudando essa linguagem Você vai passar pelos tópicos fundamentais ali Que são operadores lógicos e matemáticos Variáveis e constantes Estruturas de dados Que é importantíssimo Tipos ali de variáveis Como por exemplo String, números, boleanos Condicionais Que é o famigerado E if e else Que te permite tomar decisões lógicas ali no seu código E laços de repetição Como for e do while Dá pra perceber que nesse início ali Essa base Ela é meio que igual pra toda e qualquer linguagem que você for estudar Entender sobre operadores lógicos, constantes, variáveis Isso é o básico pra que você consiga traduzir o seu pensamento lógico Como programador em código Pra que você consiga escrever algoritmos que vão resolver problemas Então essa é a base de qualquer linguagem É por esse caminho que você vai começar os seus estudos em JavaScript E pra praticar os seus conhecimentos nessa etapa Busque resolver algoritmos, né Isso vai ser bem importante pra você assimilar esse conteúdo Tem até um aplicativo chamado Grasshooper Que ele é focado em JavaScript Que ele vai te dar uma série de exercícios Pra justamente quem tá começando a aprender essa linguagem Então já fica essa dica Em um nível agora intermediário Você pode começar a aprofundar os seus conhecimentos Nas singularidades do JavaScript Primeiro ponto que é importante você conhecer É o DOOM Que é o Document Object Model, né Que seria ali a representação da página web pelo navegador, né E é através dessa referência do DOOM que você consegue manipular a página web Adicionar novos elementos, né Manipular elementos existentes Manipular atributos É através do DOOM, dessa referência Que você vai conseguir interagir ali O seu JavaScript com o seu HTML e o CSS Sobre o DOOM a gente pode adentrar nos seguintes tópicos Seletores que vão te permitir selecionar elementos na sua página web Manipular ali o CSS através do JavaScript Eventos E esses eventos podem estar relacionados ali a tanto o evento da própria página Como, por exemplo, o evento de carregamento da página Onde você pode tomar alguma decisão de omitir um loader De exibir um elemento na tela Quanto eventos disparados por interação do usuário Como, por exemplo, o usuário clicou em um botão E eu quero executar alguma coisa Eu quero submeter aquele formulário Ou o usuário tocou em alguma tecla no teclado Então eu tenho aquele input de evento Que eu posso utilizar para alguma tomada de decisão na minha página web Esses eventos são fundamentais ali Para que você consiga ter essa experiência de interação do usuário E tomar as decisões no seu código Outros dois tópicos muito importantes ali desse roadmap intermediário É a manipulação de arrays Que é uma estrutura de dados muito utilizada Quando a gente trabalha com coleção e listas E também as funções A ideia básica de uma função é encapsular um código Para que você consiga utilizar em outras partes do seu programa Isso te permite, por exemplo, criar um algoritmo Que vai ser reaproveitado em outra parte do seu código Sem que você tenha que reescrever tudo de novo Então você tem funções que têm as suas responsabilidades E pensando em boas práticas É uma boa prática que cada função tem a sua responsabilidade única Isso vai de encontro ali às boas práticas do Clean Code Para que você consiga garantir uma maior testabilidade do seu código E para que você consiga ter uma maior visibilidade e entendimento ali do seu código Se você não sabe o que é Clean Code Clean Code é uma filosofia de desenvolvimento de software Que consiste em aplicar técnicas ali Que facilitam na escrita e na leitura do seu código Facilitando ali na manutenção do código Eu tenho até um vídeo aqui sobre isso no canal Que eu explico um pouquinho mais sobre o Clean Code Mas muito além de programar, muito além de codificar É muito importante você, como programador Estar preocupado com a qualidade do que você está escrevendo Adentrando mais nos tópicos intermediários Arrays são estruturas de dados que permitem você trabalhar com coleções de dados Por exemplo, quando você está em uma loja virtual, no e-commerce Você vê uma lista de produtos Aquela lista de produtos, cada item, aquela coleção de itens Pode ser guardada, armazenada em uma estrutura de dados Que seria o Array E se você, por exemplo, quiser ordenar os produtos de uma certa forma Ou tirar algum produto, eliminar algum produto da lista É aí que entra a importância da manipulação dessa estrutura de dados De manipulação dos Arrays Para isso, você precisa se aprofundar E conhecer algumas funções específicas de manipulação de Arrays E para falar a verdade, boa parte da demanda de algoritmos Vai ser trabalhar com a manipulação de Arrays Você pode entrar em qualquer site de exercício de programação Que você vai ver que a grande parte dos exercícios Vai trabalhar justamente com essa estrutura de dados Então, para isso, você precisa aprender os seguintes tópicos Em relação à manipulação de Arrays Map, Filter, Result, Sort e outros Agora, falando das funções anônimas Funções anônimas são muito utilizadas em contextos Onde você precisa de uma espécie de callback De retorno no seu código No JavaScript, especificamente, nós temos as RO Functions Que é uma forma sucinta de se escrever essas funções anônimas E esse tópico ali é um pré-requisito para os tópicos avançados Que a gente vai estudar mais à frente sobre programação assíncrona Para praticar esses conhecimentos de nível intermediário Eu vou te sugerir dois projetos práticos O primeiro é uma calculadora Onde você vai aprender a lidar com a lógica Operações e tudo mais E também inputs, eventos do usuário Então, você vai fazer algo bem interativo Que vai trabalhar bem os seus conceitos O seu entendimento até agora sobre a linguagem E a segunda dica de projeto seria fazer um to-do list Uma lista de tarefas mesmo Onde você vai cadastrando uma tarefa Você consegue ver a lista de tarefas Você consegue ordenar essas tarefas E aí você vai trabalhar justamente a manipulação desses arrays Partindo agora para o nível avançado A gente precisa falar sobre programação assíncrona Isso vai ser fundamental quando a gente fala em requisições Para você entender o que seria isso Por exemplo, quando você está naquele mesmo e-commerce Olhando aqueles produtos E você adiciona algum produto no seu carrinho Provavelmente você vai ver algum loader na tela Até que a informação seja processada E até que o produto seja adicionado E você consiga ver aquela alteração na tela Nesse exemplo prático que eu citei O usuário, ele disparou o evento de clique ali Para adicionar aquele produto Por baixo dos planos do JavaScript Vai fazer uma requisição para o servidor do back-end Que tem aquela informação Para que ele consiga persistir aquela informação Então ele manda a informação para o back-end O back-end vai processar a informação Vai dar alguma resposta de sucesso ou falha Enquanto isso, o nosso front-end JavaScript lá Está esperando aquela informação ser processada E a resposta chegar Ou seja, nesse exemplo que eu dei Aquilo não acontece de uma forma imediata Em relação à linha do tempo É isso que a gente trabalha Quando a gente fala de programação assíncrona Então o JavaScript enviou aquela informação para o back-end Ele precisa aguardar aquela resposta Então isso é muito importante Dá para você ter uma noção do quanto isso é importante Porque isso acontece o tempo inteiro Quando a gente navega ali na web A gente está o tempo inteiro consumindo APIs Enviando informações para o back-end Esperando respostas Fazendo essas integrações, né? Por isso, esse tópico avançado Ele é essencial ali Para o seu conhecimento em relação à linguagem JavaScript Especificando então os tópicos mais importantes Em relação à programação assíncrona Seria fetch, promises, async, await E também o básico Como por exemplo set timeout e set interval Agora com essa base que você tem da linguagem Até aqui Você está pronto para dar o seu próximo passo Que é estudar sobre as bibliotecas e os frameworks Os dois ali, bibliotecas contra frameworks Vão te ajudar de alguma forma no desenvolvimento Otimizando o desenvolvimento, né? Um exemplo de biblioteca muito utilizada em JavaScript Seria o React E um exemplo de framework seria o Vue.js Mas muita calma nessa hora É muito importante que tudo que você estudou Esteja bem assimilado Até você dar esse próximo passo Porque é importante você saber a base Para entender o que esse framework O que essa biblioteca está te ajudando Para que você não fique refém de bibliotecas e frameworks Inclusive eu tenho um vídeo no canal Onde eu falo sobre isso Não estude somente frameworks Tem pessoa que mal começa a estudar JavaScript Já começa a estudar React E às vezes ela não tem uma base Um entendimento da base da linguagem E acaba ficando refém ali da biblioteca Isso é muito ruim Então é muito importante que você entenda o que acontece por trás dos planos Então toda essa base que a gente falou No começo do vídeo até aqui Tem que estar muito bem assimilada E como você vai conseguir fazer isso? Como você vai conseguir assimilar esse conteúdo? Através da prática Eu gosto muito de dizer que sem a prática A teoria se perde E só a prática vai conseguir fazer com que você consiga consolidar ali o seu aprendizado Na formação em tecnologia da DNC Você vai ter a oportunidade de fazer oito projetos práticos Que faz muita diferença aí na consolidação do aprendizado Lembrando que esse mapa de estudos é apenas uma partezinha da emenda ali do curso da DNC Então JavaScript é só uma parte da emenda A gente pode ver que tem muito mais coisas Você vai aprender ali sobre lógica da programação HTML, CSS, GitHub Aprender a versionar o seu código ali Que é muito importante Até conhecimentos mais avançados ali Como React, ExpressJS Orientação ao objeto Que é muito importante Vai aprender um pouquinho sobre carreira Vai aprender sobre princípios de responsabilidade Vai aprender sobre testes unitárias Metodologias ágeis Comunicação Ou seja, a emenda é bem completa mesmo Preparada ali Pensada em empregabilidade Para que você esteja pronto ali Para o mercado de trabalho E uma coisa importante O acesso é vitalício E você conta com materiais semanais Já dando a dica também Que vai ter uma lista VIP ali Quem tiver no grupo de WhatsApp No dia do lançamento Da formação em tecnologia da DNC Que vai ser no dia 10 de agosto Vai ter acesso a descontos especiais De lançamento dessa formação em tecnologia Então o link para a lista VIP Já vai estar na descrição desse vídeo E se por acaso você está vendo esse vídeo aqui do futuro Vai ter um link aqui na descrição do vídeo Para você conhecer a formação em tecnologia da DNC também Pessoal, falando sério JavaScript é uma das linguagens mais incríveis Que eu já tive oportunidade de trabalhar Ela é versátil, comunidade forte Aderente de mercado Com certeza uma ótima opção Para quem está iniciando seus primeiros passos ali No mercado de tecnologia E você gosta de JavaScript? Não deixe de comentar aqui O que você acha dessa linguagem Também se você quer algum outro tipo de roadmap Aqui no canal Não deixe de deixar a sua sugestão Vamos interagir Eu adoro interagir com vocês Além disso, comentando Compartilhando Curtindo Você está ajudando esse vídeo A alcançar mais pessoas Então se esse conteúdo foi útil para você Não deixe de fazer isso E não deixe de se inscrever aqui no canal Se você também não é inscrito Eu espero você em um próximo vídeo E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri